Fala Marinho do Youtube Bom, hoje eu vou fazer essa fase Que é a fase 18 Nunca tinha feito com vocês Estou gostando bastante de fazer As fases de Nail Bob Então vamos lá Primeiro nós temos que estragar esta máquina Tão bonitinha, mas não tem que estragar Então a gente passa aqui Esse filtro elétrico Então você espera você chegar aqui para ligar ele de novo Aqui, você para e gira Sobe aqui e Abaixa aqui E levanta aqui E vai até a saída É um nível bem fácil Eu sei Mas Assim É um nível que a gente demora um pouquinho para fazer Porque está descobrindo Então tá gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou bastante, clique em gostei Se gostou mais ainda, adicione os favoritos E inscreva-se no canal Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau